Música No início da noite dessa terça-feira aqui em Bacabal, a equipe da Polícia Militar acabou recuperando mais uma motocicleta. A motocicleta é essa que você observa nas imagens. Nesse momento, ela havia sido subtraída de assalto ali no centro da cidade, próximo ao farol, por volta das duas horas da tarde. E já foi recuperada ali na área do Bosque Aracati. Nós vamos conversar com a vítima que vai trazer os detalhes de como foi essa ação criminosa, quanto também a fala do policial militar que acabou recuperando a mesma. Ó, eu tava indo pro trabalho por volta das duas horas. Quando eu chego ali próximo ao farol da educação, aí eles já saíram de trás da árvore e já foram pedindo pra mim parar, descer da moto. Aí botaram a faca em mim e disseram que se eu não descesse, ele me furava. Aí eu só entreguei. Aí saí gritando no meio da rua. O motocicleta tinha alguns que pertenceu? Tinha a minha bolsa, essa bolsa que tava dentro da moto. Foi levado alguma coisa? Eles levaram, levaram o meu, dois cartões meu. Tinha dinheiro? Não, não tinha dinheiro não. Celular? Não, meu celular também não tava dentro. Que hora foi que aconteceu isso? Foi umas duas horas da tarde, isso. Você saberia dizer as características dos indivíduos? Não, eu não consegui nem olhar pra eles. Foi muito rápido? Foi rápido demais. O que que eles diziam? Só disseram isso, que era pra mim descer da moto, senão ele me furava. Inclusive ele encostou até a faca na minha cintura. Já tinha passado por uma situação como essa, em plena luz? Já tinha passado, não, só à noite. Uma vez à noite. O que que você diria sobre a segurança de Bacabal? Eu agradeci muito a Deus por ele, porque eles foram ágios. Na hora que os meninos descobriram que a moto tava lá escondida ligada, eles foram imediatamente lá. Já sabem quem foi, os indivíduos? Não, ainda não sabem quem foi. A proprietária da motocicleta já está aqui para receber a motocicleta. Tem aqui o Clédson também, o carcereiro ajudando a equipe da polícia militar. Nesse momento todo mundo se une pra fazer o bem. A equipe da polícia militar recuperou mais essa motocicleta aqui na cidade de Bacabal. Motocicleta BIS de Corvinho, que havia sido subtraída já na tarde dessa terça-feira. E rapidinho foi recuperada por parte da equipe da polícia militar. A gente vai conversar aqui com o Sargento Jota Costa, antes dele entrar aqui. Sargento, o senhor pode passar só o panorama aí da recuperação de mais essa motocicleta aí por parte da equipe 15º do Batalhão? Positivo, boa tarde ainda. Nós tivemos ali uma informação que essa moto estaria num local abandonado. Se deslocamos até lá, encontramos e vamos apresentar aqui na delegacia de polícia. A polícia tem informações de quem seriam os indivíduos, Sargento, que efetuaram o assalto? Positivo, a gente vai passar agora para a autoridade competente, para ele começar a investigação, né? Acredito que pelo cerco montado pela polícia, ele acabou abandonando a motocicleta? Positivo, já são velhos conhecidos, tá entendendo? Por sinal, tiveram até preso ultimamente, tá entendendo? E a gente vai passar essa informação para o delegado de polícia. Ele estava abandonado, onde era, senhor? Era no Bosque Aracati. Começou aí com o Sargento Jota Costa, as informações a respeito da recuperação dessa motocicleta aqui na cidade de Bacabal. A motocicleta bis de cor vinho, que acabou sendo recuperada e estava abandonada ali no Bosque Aracati. O assalto que teria acontecido no centro da cidade de Bacabal, mas teve um final feliz ainda no dia de hoje, recuperada por parte da equipe do 15º Batalhão, que fechou o cerco e acabaram abandonando a motocicleta.